He, he, ha, ha, puô aqui e vou afun- vibrar He, 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 ha, ha, puô aqui e vou afun- vibrar Que tu louco é fuga e tal ouve o tornar Moemai hama he ni whakatapua Mālohe leumatanga wakumea Ka e ata e mūranu ali e whiwhia Pekuani pie mūtangi toki lau Ongalus ahe māko fisi ojala maa atu Kun te palu moe huni kēsio ilu leu Lato lea lapeu ve lea lapea laukau Otau aki lo tope ala lau ke maino E te laki o tono koritoto vo tu o o Māile boi ngā lovē e vē fāla o mūkō Bili bili sula e falu o e liu mūmokō Pue kikola o e lū kuhoto salu salu Lave kutava te toto hono whakamako Amina kukau so so amalolo ae hau Ta uleva ki he pa amalu Pekuani pie mūtangi toki lau Lākau kātai Pekuani pie māle visi kēsio ilu kōtāsai Kau te laki o tono koritoto Lākau kātai Pekuani pie māle visi Giu kukau pēngیکu Tungi piri mūmokō Pekuani pete mūtangi rākau Māile būtangi mūt再來 Kau ni kuru profitable Ăteta Aláma que eu vou passar um látimo e cálho Que é a ame esse outro pôo no Fulhata e fissi e não se pôo e Suntia na desimpera e de mamãe Aláma que eu vou passar e que eu vou passar E ela me vai efe se nevele pôr rei Ko e kakara, nana, e tori péshati E vapakara, ovinete ralei Nushifai fiohei, lalamo e furu paki Ko e preas riumbe Ko e otu tongani Sengi kuo valao, manaya ota ahoni E maka mimisi fine, katafaka mani mani Baikoni vau urasio, katai kaloni ahi Ko si oto kakai kato, vapamai Sengi kuo valao, manaya ota ahoni E maka mimisi fine, katafaka mani mani Baikoni vau urasio, katai kaloni ahi Ko si oto takari, kakato, vapamai Ko si oto takari, kakato, vapamai Ko si oto takari, kakato, vapamai